Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de como vai ficar a personagem de Maria João de Abreu na novela A Serra. Como sabem, Maria João de Abreu estava a gravar a novela A Serra da Sique quando se sentiu mal devido a dois aneurismas. Ela fazia a personagem de Sãozinha e, neste momento, já decidiram como vai ser o final da personagem da atriz que morreu com 57 anos. Maria João Abreu esteve internada no Hospital Garcia de Horta, em Almada, e faleceu hoje com 57 anos por causa de aneurismas. A TV Guia avança que o final de Sãozinha já está decidido, dizendo A Sãozinha vai viajar, o fim dela é simples, ela decide ganhar muito, vai continuar a ouvir falar-se dela, mas ela vai para o estrangeiro e conhecerá um homem por quem se apaixona. Entretanto, estão à procura de uma atriz para ser a irmã dela, que aparece na serra para cuidar dos negócios da Sãozinha. A mesma fonte ainda diz, o nome de Maria João e o da personagem ainda aparecem nas folhas de serviço. Um dos grandes problemas é que estavam gravadas cenas até o episódio 150, ou seja, há muito para reescrever. Recorde-se que o marido da atriz, João Soares, reagiu pela primeira vez após a morte da mulher. Podem ver isso num dos meus vídeos aqui no canal. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Um dos meus vídeos aqui no canal.